Ah, oi Tony Oi Road Então, o governo captou umas atividades meio suspeitas Numa antiga base da SHIELD O que você acha da gente mandar uma olhada? Claro, quando a gente vai? Hoje à noite Ok, então eu vou me preparar, tchau Tchau Então, ali é a base né? Sim, vamos indo Mas o que é aquilo? Parece um agente da Hydra Mas pensei que depois da nossa invasão a base do Von Strunker a Hydra tinha acabado É, parece que a Hydra continua Mas o que eles estão fazendo aqui? Não sei, vamos descobrir Aqui está a entrada Vamos entrar Não pode ser, é aquele mandarim garoto propaganda? O que ele faz aqui? Vocês aqui? Peguem a carga, vamos embora Eles estão fugindo Eles estão fugindo Vamos atrás deles Droga Droga, eles fugiram O que tinha dentro daquela caixa? Não sei, mas acho que não era coisa boa Senhor, ontem nossa base de testes foi atacada Quem foi o responsável? Tony Stark Ah, Tony Stark Não ouço esse nome faz tempo Conseguiram salvar a carga? Sim senhor E o mandarim está... Não me interessa saber sobre esse mendigo Você já respondeu minha pergunta soldado Pode ir embora Sim senhor Já avisou o governo para não se envolver nesse problema? Sim Tony E por que estamos na base de Yonko? Bom, eu dei uma avaliada nela E acho que podemos usá-la como uma mini base Boa ideia Boa ideia Obrigado.